Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, SSA. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, bora falar um pouquinho sobre os DPS, quais são os melhores DPS do jogo, aqueles causadores de dano. É isso aí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Emerson Mendonça da Silva, que falou pra gente mais um ótimo vídeo e ele agradeceu demais, falando que ele tá aguardando o Money Gold de presente de Natal. É isso aí, Emerson, eu também tô nessas, ansioso pelo personagem e parceiro, muito, mas muito obrigado pelo seu comentário, meu irmão. É graça das pessoas como você, que a gente tá aqui firme e forte. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Emerson Mendonça, é só deixar um comentário aqui que uma hora seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu aqui no YouTube, o Pix no QR Code e também já temos o nosso clube de membros, onde a partir do pacote família, você já ganha uma análise de conta. Galera, vamos falar então agora sobre os Cavaleiros causadores de dano que a gente tem no jogo. O final do ano tá chegando, então tá na hora da gente fazer aqui a nossa lista do que a gente considera os Cavaleiros mais relevantes dessa categoria. Vamos começar aqui com o Cavaleiro, que na minha opinião é um dos mais relevantes desde que chegou, galera. Vamos falar do Kannon de Gêmeos. O Kannon de Gêmeos ainda acabou de receber um reparo que deixou ele ainda mais poderoso. Fez com que o ataque dele agora, além de atingir o alvo principal, passe a atingir também o personagem que joga antes e depois. E isso deu uma melhorada muito boa no personagem. O Kannon de Gêmeos ainda é o melhor DPS desse jogo, na minha opinião, até hoje. É, Marquinhos, realmente o Kannon de Gêmeos, ele sempre foi um personagem muito forte. O reparo ajudou demais, além dele atingir esses alvos que você falou, ele tá gerando um de energia no segundo turno ali, que é essencial pra você conseguir atacar de novo com ele. Ele tá se purificando, tá muito forte mesmo. E lembrando aqui, galera, o Marquinhos falou que o Kannon pra ele é o melhor, mas eu quero deixar bem claro que aqui a gente não tá colocando um top 5. A gente não vai listar do primeiro ao quinto colocado, a gente vai separar os 5 DPS que pra gente são os melhores do jogo, sem uma ordem específica. Por mais que o Marquinhos falou que o Kannon dele é o favorito pra ele, mas é que a gente não tem um consenso sobre isso, porque os DPS são muito fortes hoje em dia. Até porque a gente vai puxar o segundo aqui, que não fica nem um pouquinho pra trás o Kannon, que é o nosso bom e velho Suikyo de taça. O Suikyo de Garuda, como tá a tradução aqui, ele, galera, é uma bazuca atômica de dano cósmico. Ele, cara, ele bateu ali, espalha dano na galera, ele tem as perseguições, foi o primeiro a chegar com essa mecânica de perseguição e mudou completamente a forma de você atacar no jogo. Então, ele também tá nessa lista, não tem como deixar ele de fora, porque ele está incrível. Tá incrível mesmo, o Vini não tem como deixar esse personagem de fora, ele tem um potencial de dano muito alto. Seja pra você usar ele somente no ataque básico ali com o brilho, dependendo de como for, você consegue limpar a comp do cara somente com 2 ataques. Seja pra você usar o golpe dele de 3 de energia, que vai lá e além de matar o alvo, consegue explodir e espalhar o dano. Galera, o Suikyo é um personagem muito perigoso, que se você deixa ele com menos vida, o potencial de dano dele aumenta ainda mais. Então, ele é aquele tipo de personagem, tipo que nem era o Afrodite antigamente. Se for atacar, tem que atacar pra matar, que se o personagem sobreviver, o retorno vai ser alto. Com certeza, Marquinhos. E já vou puxar aqui o terceiro dessa lista, o nosso Shura de Vira, nosso Capricórnio DC, que é outro também que tá muito forte. Essas perseguições dele, dele dá ataque básico, ataque de área, ataque single-touch, ataque de área. E as passivas dele vai ativando sozinho, o cara vai atacando no final do turno, ataque no início do turno. Ele tem uma defesa boa com a barreira, então tá um personagem muito forte também. Eu já aproveito pra ressaltar aqui, galera, que é isso aí e a gente tem um consenso. Na nossa opinião, esses 3 hoje são os 3 melhores DPS do jogo. Não necessariamente nessa ordem, mas esses 3 disputam sim, pau a pau, pra ver quem é o melhor, quem é o segundo e quem é o terceiro. Porque são 3 caras muito fortes. São 3 caras muito fortes e como o Vini falou, galera, o potencial de dano do Shura DC, ele é muito alto. Principalmente se for dar duplo turno pra ele e ir alternando ali entre o ataque básico e o ataque dele ativo. Agora, galera, não é só de S que vive uma conta. A gente vai pegar um personagem aqui, categoria acima, que tanto pro Vini quanto pra mim, se destaca muito em relação a dano. A gente vai falar do Aone, pessoal. O Aone, ele é um dos melhores DPS de categoria acima do S que a gente tem no jogo. Além dele ter uma mecânica que, na minha opinião, é uma das mecânicas mais roubadas do jogo, que é você conseguir trocar de vida com o seu adversário, além disso, ele tem um dano que maltrata e causa muito dano, pessoal. Principalmente se ele estiver com pouca PV. O Aone, como a gente sabe, o potencial de dano dele aumenta bastante, assim como o Sukiô, quando ele está com pouca vida. Isso daí faz com que ele seja um DPS muito perigoso. Realmente, ele é um daqueles personagens que a gente fala hit kill. E não é só isso, porque ele tem o potencial aumentado, já que o Aone, depois de matar um alvo, pode jogar de novo. Exatamente, velho. O Aone, pra mim, ele é muito raro você tomar um ataque dele de 1 de energia e sobreviver. O cara pode estar de fúcsia, pode estar com o Shunwad ali protegendo. Geralmente, o Aone bateu, alguém vai se ferrar. Alguém vai tomar um dano muito alto. Então, ele entra, sim, nesses nossos melhores DPS do jogo, porque ele é muito forte. Agora, galera, pra fechar essa lista nossa, esses nossos 5 melhores DPS do jogo atualmente, vamos puxar um cara que está chegando ainda de forma oficial, mas já mostrou seu potencial todo do Elo Sagrado. E a gente aposta muito que ele vai ser, sim, o quinto elemento dessa lista, que é o Manigold de Câncer. Galera, ele está com um dano de área muito forte, muito forte mesmo. À medida que ele vai espalhando os seus Relicários de Fósforo, ou então as suas Esferas de Alma, ele vai machucando muito, ele vai ganhando muito ataque pra si mesmo. Ele ganha PV, o que faz aumentar ainda mais o dano dele. Ele ganha uma resistência muito forte, então ele está com um DPS que está aguentando muita porrada. E além disso tudo, quando ele bate, ele não só machuca o adversário, porque ele cura a sua equipe. Então, eu acho que o Manigold, ele está chegando pra entrar de cabeça, de dois pés aqui nessa lista, e vai chegar pra ficar. Também acho que ele está chegando com um voador no peito. O Manigold aí, ele tem um potencial muito alto de dano. E ele também, como o Vini mencionou, vai conseguindo aumentar a vida dele, consequentemente, aumentar o dano dele. Já que o dano do Manigold é definido pela quantidade de vida dele, e é limitado pela quantidade de ataque cósmico que o personagem tem. Galera, o Manigold é uma aposta aí, que tanto eu quanto o Vini, a gente faz assim com uma certa segurança. A gente testou bastante o personagem nos Sagrados, e ele realmente tem um potencial aí de ser um DPS, causador de dano diária, que além de conseguir maltratar bem a equipe adversária, como o Vini mencionou, vai conseguir fazer com que a sua equipe fique viva. Porque ele também tem um potencial de cura bem bacana. Mas pessoal, não se enganem, não se iludam com isso, viu? Porque o Manigold é dano diário, então ele não vai ser o cara que bateu e matou todo mundo. Nenhum dano diário faz isso no jogo, exatamente para não ficar muito desequilibrado. Então, não adianta você comparar o Manigold com um Suikyo, por exemplo, que bateu e matou, porque não é a mecânica dele. O negócio dele é bater e maltratar todo mundo de uma vez, e ele consegue causar um dano muito alto. Então, cuidado na hora de você interpretar esse Manigold na nossa lista, porque às vezes o cara compara com o Cânon da Vida, e essa comparação, nesse caso, é um pouco injusta. Os caras têm um dano concentrado, o dele é um dano espalhado. Exatamente, Vini. E já vou aproveitar, já que você falou isso, para começar a puxar algumas menções honrosas aqui. Por exemplo, por que o Saga de Uva, o nosso Saga de Sapuri, não entrou nessa lista, galera? O Saga é um personagem que causa muito dano em batalha. Porém, o charme do Saga, o que faz o Saga brilhar, é que ele potencializa o dano dos aliados dele. Como é que acontece isso? A outra dimensão, ela vai pegar o dano causado, e ela vai distribuir 10% ali, igualmente, para todo mundo. Ela funciona quase que como uma June às avessas. Então, é por isso que o Saga tem o potencial de causar muito dano em partida. Porém, ele não é propriamente um DPS. Ele está ali mais para o suporte, com algumas mecânicas de controle e algumas mecânicas de dano. Vamos falar aqui também do Exclamação de Atena, pessoal. Exclamação de Atena, na minha opinião, só a do Dante realmente, que é um baita de um DPS. Eu tenho uma exclamação muito bem upada, muito bem cosmada, mas, infelizmente, ela não faz o estrago que um Alune, por exemplo, tem o potencial de fazer. Isso daí só funciona nas comps muito altas, nas contas que estão realmente com um pavilhão lá em cima, galera, cheia de perfuração de dano. Para nós, meros mortais, já não é assim que funciona, e é por isso que a exclamação ficou de fora. Ela acaba que deixa um pouquinho a desejar quando a gente depende dela. É, Marquinhos, vamos concordar e discordar, porque, para mim, a exclamação não era nem para entrar nessa lista, velho. Ela é um personagem bem legal, mas, cara, é a exclamação do Dante que faz o estrago todo. As outras não fazem, então, para mim, não tem esse potencial todo. Agora, há um que eu acho que tem o potencial, sim, que ele consegue causar um dano muito bom ao longo da batalha, mas, assim como o Saga não é o objetivo principal dele, eu vou destacar aqui que é o Oneiros. O Oneiros tem como objetivo principal você tankar dois danos do adversário, você travar dois danos, mas ele, quando ele se transforma, ele começa a bater muito. É um dano de área também, bem parecido com o que o Manigold faz. Então, novamente, não espere. A gente só está falando que o Oneiros vai matar todo mundo de uma vez, apesar de quando ele faz isso, mas não é a intenção dele, e sim causar muito dano depois em área, inclusive um dano verdadeiro. Então, faço uma menção honrosa a ele, sim, que, assim como o Saga, ele tem um potencial muito alto, mas não é a primeira função dele na batalha. Concordo com você, Vini e Oneiros tem um plus aí, que, na minha opinião, ele ainda vai potencializar bastante o dano dele, conforme o tempo, a mira flora e os cavaleiros dele for aumentando. Isso daí vai expandir muito o potencial de dano do Oneiros. E, galera, eu vou puxar aqui o último personagem, que é o Thanatos. Thanatos aí, ele já está precisando de um reparo de armadura, e é por isso que ele acabou entrando aqui na nossa menção, a Rosa. Ele ainda tem um potencial de dano muito alto, porém, a gente tem maneiras muito fáceis de lidar com o Thanatos hoje em dia. A gente espera que um reparo de armadura consiga trazer o personagem de volta para o topo. É isso aí. O Thanatos, galera, ele sempre foi muito forte, ele ainda é muito forte, mas, hoje em dia, já tem personagens que fazem o que ele consegue fazer de dar dano verdadeiro com muito mais facilidade. O próprio ouro dele, que é um dano muito alto, já tem personagem hoje que consegue causar esse dano com o ataque dele, sem ter que esperar dois turnos, como é o olho. Então, o Thanatos caiu muito no ranking nosso, por mais que ele ainda é muito forte, nunca subestime o Thanatos. Já vi, até hoje, o Thanatos sozinho virar uma partida. Já vi também, galera. E, pessoal, coloca aqui no comentário qual que vocês preferem desses três DPSs que a gente colocou, Kenon, Shurodesy ou Sukiyo. Quero saber a opinião de vocês, e também quero saber se vocês acham que o Manigold vai realmente vir assim com os dois pés no peito que nem eu e o Vini estamos achando. Pessoal, não esqueçam daquele nosso recadinho para o outro sempre. Se inscrevam nos nossos canais secundários, a gente está fazendo um monte de lives por lá toda semana. Vem dar essa moral para a gente, a gente precisa muito de inscritos lá. Caso você não seja inscrito nesse canal aqui, dá essa moral para a gente e fortalece também no like, porque é isso daí que propaga o nosso vídeo por essa vasta internet. Não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, virem seguir a gente nas nossas redes sociais e virem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição. E, por último, pessoal, para você que está afim de ganhar uma análise de conta, pacote Família do Good Vibe Games. Vem fazer parte da família Good Vibe Games. Vem fazer parte do nosso clube de membros. Isso daí ajuda muito no crescimento do canal. E, de quebra, você já pode ganhar a sua análise de conta. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vê? Vamos ficando por aqui, galera. Deixa o seu comentário também se você acha que a gente deixou alguém de fora, se você acha que o Hades tinha que estar aqui, ou então se você acha que o nosso Shuras normal faz muita falta nessa lista. Enfim, comenta, interage com a gente. E, no mais, é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho